Olha só, policiais do BEP Cotá prende duas pessoas, apreende arma e munições aqui na cidade de Varjota. Informação da conta do seguinte, segundo o que a polícia repassa para todos nós da imprensa, nesta segunda-feira, ontem, dia 2 de dezembro de 2024, por volta das 5 horas da manhã, equipe policial do Cotá, BEP Cotá, de posse de informações, deslocou-se até a cidade de Varjota, sendo feito um cerco próximo a uma casa localizada na rua Francisco Teixeira Filho, onde havia informações que homens estariam de posse de armas. Ao se aproximar de uma residência, foram vistos dois homens pulando pelo telhado das casas vizinhas. Foi feito o cerco, conseguindo abordar dois homens que disseram ter dispensado um revólver durante a tentativa de fuga. feita nova busca, foi encontrado a arma e algumas munições de pistola e fuzil. Diante disso, os policiais militares informam que conduziram os dois, juntamente com o material apreendido para a delegacia de Varjota, onde os procedimentos foram realizados. Vale ressaltar o apoio da equipe do oficial de operações e da patrulha Alfa de Tianguá. E aí foram, portanto, presos dois homens. Um deles, residentes no bairro empréstimo, e outro no bairro Alto da Boa Vista, aqui não ficou claro de qual cidade, né? E Avenida Manuel Bezerra. E também apreendido, portanto, a arma, né, calibre 32, e munições, né? 11 unidades de 556 e 7 unidades de 9 milímetros. Tá aí, portanto, meus amigos, a informação pra vocês, de acordo com que a polícia repassou de informações pra todos nós que fazemos a imprensa aqui na região, as reportagens em nossa região. É essa informação, né, que a gente pode repassar sobre esse caso pra vocês. De acordo, né, com informações repassadas pela polícia. Então, meus amigos, agora a gente vai falar de coisa boa. Vamos falar do... Vamos falar da Ótica Veneza. Atenção, você de Varjota e região. A Ótica Veneza estará com um médico, ou seja, com um oftalmologista, médico oftalmologista, nesta quinta-feira, fazendo o seu exame de vista gratuito, nesta quinta-feira, dia 5 de... Dezembro de 2024, na Ótica Veneza, em frente ao comércio Assis Ramos, no centro de Varjota. Mas é importante, se você... É, você antes entrar em contato, né, através do WhatsApp 99780661. Ou se você vier a Varjota, ou estiver em Varjota, quiser dar uma passadinha, né, estiver fácil pra você ir até a Ótica Veneza, preferir pessoalmente, em frente ao comércio Assis Ramos, no centro de Varjota. Mas, você pode entrar em contato, né, pelo WhatsApp da Ótica Veneza, que é o 99780661. Já, já, mais informações. Mas antes, a gente também fala pra vocês, olha só, uma tosse aqui, né, a gente fala também pra vocês, do Mercadinho Barateiro, o verdadeiro barato é aqui, lá o barato é todo dia, pra você, dona de casa, pai de família, economizar. E vale a pena economizar, né, gente? Mas, lá o barato fica mais barato no barateiro, todo final de semana, toda sexta, sábado e domingo. Aproveite. Lembrando que, de quinta pra sexta-feira, a gente já divulga, né, em nossas redes sociais, no Facebook, os vários produtos, hein, com preço em promoção, desconto especial, sem igual, no barateiro, por trás da Igreja Matriz, no centro de Varjota. Meus amigos, a gente já, vai aqui seguindo,